E começou, sejam bem-vindos a mais um Analisando Dublagens, continuando na saga Marvel, a saga do infinito. Vamos chegar lá, Luísa, vamos chegar lá. Luísa, já assistiu o filme de hoje que a gente vai analisar? Que a propósito, gente, vocês se viram aí no título, vocês devem ter visto, mas a gente vai falar de novo. Thor, vamos assistir Thor, não vamos assistir, vamos analisar. Mas vocês pularam Homem de Ferro 2. A Luísa que mandou. Não, 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 para com isso. Foi, 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 a gente falando aqui não vai ser você. Não, olha só, eu fico me perguntando aqui, vou abrir esse diálogo, tá? Porque você aí de casa, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, você pode dar a sua opinião também. Mas o que imaginei, se a gente botar Homem de Ferro 2, que é a mesma cara, mesmo personagem, mesmo tudo, eu vou falar, ah, mas a gente já viu isso. Foi o que eu me veio na cabeça. Aí Glauco falou aqui, culpa minha e tal, foi uma sugestão. Mas aí eu fico aqui me perguntando se vocês se sentem ofendidos, a galera que é aqui a pegada na saga Marvel e tal. Vocês se sentem ofendidos que a gente pule, por exemplo, as sequências? Ou vocês gostariam que a gente voltasse Homem de Ferro 2 e depois Thor 2? Diga aí nos comentários. Então vamos lá. Bora então. Bora então. Os filmes de super-herói têm um estigma dentro da dublagem, eu sinto, assim como as animações. A produção toda, né? Toda a cerimônia que existe no processo também existe na dublagem. Então escolher essas vozes, a direção em si, tudo é muito, muito, muito minucioso para que seja muito, muito, muito incrível. Tenha um cuidado, tenha um carinho, dá para sentir. Então vamos ver isso aí. No Homem de Ferro a gente gostou. Inclusive, já viste o primeiro que a gente analisou, Homem de Ferro? Vou botar aqui para você ver. Afinal das contas a gente adorou. Então assiste lá para entender porquê. E vamos seguir essa saga aí. Vamos ver se de fato está babado o negócio. Segura. O ator é... O pai, né? Esse é o pai? Esse é o pai? É o Odin. É o Odin, é o pai. Pai de todos. É o pai de todos nós. O pai? Aquela que sabe muito da obra. O pai, ele está falando, além de ele falar com uma energia um pouquinho mais para baixo, ele está falando olhando para baixo, quase murmurando para si mesmo. Existe essa energia, está no olhar dele. E isso está na dublagem também. Repara como não está nem a quem nem além, como eu gosto de falar. Está assim, na mesma energia que o cara, mesmo que o ator lá. Está tudo bem? Eles arrombaram a caixa forte das armas. Se os gigantes de gelo tivessem roubado mesmo uma dessas relíquias... Mas não roubaram. Mas eu quero saber porquê. Segura. Você... Você... Até meio cri-cri, talvez. Mas o Thor... I wanna know why. Ele está boladão, né? Dá para ver que ele está puto. O dublado também está puto. Mas eu sinto que o original abre mais a boca. E talvez o fato de abrir um pouquinho mais a boca traga um pouquinho mais essa... Essa... Essa pequena... Essa revolta que já está na voz. Traga um pouquinho mais de urgência para ela. Quer ver? Volta aí. Vê se você concorda comigo, Glauco. Está tudo bem? Eles arrombaram a caixa forte das armas. Se os gigantes de gelo tivessem roubado mesmo uma dessas relíquias... Mas não roubaram. Mas eu quero saber porquê. Sentir. Mas é bem leve. É detalhe. É detalhe. É detalhe. A gente está aqui botando umas três lupas. A interpretação entrega. Eu sinto... Não é falta de interpretação, não? É. Eu olhei ali e falei... É embocadura. Realmente. É. É bem detalhe. Luiza sendo chata. Meu trabalho aqui nesse quadro. Me pagam pra isso. Ah. Outra coisa. A hora que a gente assistiu, né? De novo. Voltando lá na primeira parte que a gente parou. Que ele fala... Que o Odin fala... Está tudo bem? Aí o Thor fala... Está tudo bem? Está tudo bem? Não te incomodou nada disso, Luiza? Ih, passou batidão, hein? Mas sabe por quê? Porque eles são deuses nórdicos. E eles falam desta forma. É uma coisa que traz na identidade inteira do filme. Ele é um rei. E o Thor é o príncipe que estava prestes a se tornar rei. Então toda essa pomposidade cabe muito bem aí. Porque tem toda essa construção. Você vê capas e espadas e... De certa forma ele causa um estranhamento. Que é pra causar esta pomposidade nesta forma de falar. Se não tivesse, aí descaracterizaria muito os personagens. Porque eles sim falam deste modo. Eu fiz uma trégua com o Lothar, rei dos Jotuns. Ele acabou de violar a trégua. Eles sabem que o senhor está vulnerável. Que ação você adotaria? Marcharia sobre o Othulheim como você fez um dia. Daria uma lição a eles. Segura. Bom isso. Bom isso por quê? Porque ele tá... O que você sugere? Eu sugiro... Baixa a bolinha dele pra segurar. Condensar e dar opinião pro pai. E a dublagem acompanha. Quebraria o espírito deles para que nunca mais ousassem atravessar nossas fronteiras. Está pensando apenas como guerreiro. Mas isso foi um ato de guerra. Foi um ato de poucos. Condenado a fracassar. Veja como eles chegaram longe. Encontraremos a brecha nas defesas e ela será sanada. Como o rei de Asgard. Mas você não é rei! Uma coisa que eu acho sensacional é... Esse ator, o Dustin Hoffman. Não é o Dustin Hoffman, ele. Ah, gente, eu falei Dustin Hoffman. É o Hannibal. Meu Deus! Caraca! Vai, Luísa! Caraca, ele tá bem diferente. Eu assisti um filme, inclusive, eu assisti um filme com ele muito foda, do Oscar. É Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Ó, é Dustin Hoffman. Anthony Hopkins. É, é comum. Anthony Hopkins. Você pesquisou aí, né? Não, pior que não. Eu fiquei aqui tentando caçar. Então, Anthony Hopkins, ele é um ator que ele consegue entregar e atuar parado. Você vê que ele tá aqui, ó. É como se ele atuasse só com o brilho do olho. Porque ele tá aqui falando um negócio e mesmo quando ele explode, o olho... Nada dele mexe. E a dublagem tem que entregar isso. Ele sabe que o filho ali, que o Thor, tá querendo subir a bolinha. E a dublagem precisa entregar ali, sabe? Uma fala de... Estou dando instruções, mas eu quero também acalmar aqui. Essa coisa que não tá explícito ali. Que você tem que pegar nas sutilezas do que o ator tá te entregando. E... Ah, pegou direitinho. É imprudência estar em minha companhia agora, irmão. Tá vendo que eu... Que é todo... É imprudência estar em minha companhia. Este era para ser o meu... Tá vendo? Ele tem que... Você tem que encher a boca pra falar... É como se cada palavra que o personagem falasse, Ele encheu-se a boca porque ele falava... Eu vou falar e vocês vão se deleitar só por ouvir a minha voz. Tem uma pompa aí. Engraçado você ter falado isso. Porque é a segunda vez que você fala... Viu como a fala é um pouco mais... E eu tava tão dentro que eu não pude reparar isso de forma técnica. Analisando agora, eu não estranhei. No geral, eu sou cri-cri, né? Eu estranho algumas coisas e alguns detalhezinhos que tiram a gente da narrativa. Mas mesmo o texto pomposo, que a gente não costuma falar com tanta frequência na linguagem falada, hoje em dia, atualidade, passou batido porque tá muito encaixadão. Outra coisa que eu acho interessante é quando você se inscreve nesse canal aqui. Olha que ponto bacana! Porque é o melhor canal de conteúdo sobre dublagem na internet. Então, se inscreva, galera. Indiquem pros seus amigos. Fala, vai lá se inscrever no canal da Sociedade Brasileira de Dublagem. Tem conteúdo durante a semana inteira. Vai lá, é muito bom sobre dublagem e sobre outras coisas. Vai! Voltando agora. Vamos lá. Segura, filho da mãe. É que o negócio disso aqui é a expressão da testa, né? As ruguinhas, assim, de expressão. Tem uma hora que ele fala aqui, pequenininho. Tipo, tipo veneninho. Dá pra sentir já. Eu já sei que ele é dessas. O veneninho, que ele dá uma separadinha assim. Tem resvalância. Resvala. Chega ali na dublagem. Você vê que tem alguma coisa que muda. Um detalhezinho. Sabe? Não há nada que possa fazer sem desafiar o nosso pai. Não, 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 não. Eu conheço... É o único jeito de garantir a segurança de nossas fronteiras. É loucura. Loucura? Que tipo de loucura? Nós vamos a Iotunheim. O quê? Isso não é uma viagem à Terra em que você invoca um raio e um trovão e os mortais o cultuam como um deus. Está falando de Iotunheim. Você sente que o tom deles estão todos aqui e falando de uma forma que... Mas não incomoda porque justamente da mesma forma que a forma de falar corretamente entrega... Eles estão falando de uma forma pomposa porque, sim, eles são cavaleiros e os combatentes de Asgard. Os maiores e... Eles precisam ter essa leve paixão. Esse... O que é? Esse romance... Não, romance, né? Porque romance nem sempre é só amorzinho. Mas essa... Essa poesia aqui na fala... Porque, sim, somos desta forma e falamos assim e você não pode ir lá. É épico, né? Isso! Essa coisa de... É uma história lendária, sabe? É um universo fantástico e... E antigo. Então, tudo isso tem que vir pra interpretação também. E pra fala, né? Pra própria linguagem. Mas tá tão intrínseco ali na... A linguagem na própria fala que a gente não repara. Eu... Depois de um tempo eu esqueço mesmo, assim, que eles estão falando desse jeito. Eu já tô botando esse filtro pra receber, então... Passa... Não é que passe batido, mas fica invisível. A linguagem fica invisível porque a história tá no primeiro plano. Ei! Peraí, peraí! Peraí! Dá licença! Dá licença! Peraí, peraí! A quantidade de energia que ela traz pra voz é exatamente a quantidade de energia que tem no olho, nos movimentos da atriz? Uhum! Tá sentindo isso? Na verdade, não percebi. Porque quando vem assim a gente... Nossa, é! A menina que fala, ela tem o tamanho certinho da boca, da intenção, até da sobrancelha, sabe? É um... Nossa, é um deleite quando a gente vê. Pra mim é um deleite sentir que o tamanho da energia da dublagem é a mesma da imagem. Assim, nossa senhora! De nada! Esta forma mortal está fraca. Eu preciso de alimento. Hum! Sabe o que é interessante? Reparar... Eu não tinha reparado até agora, claro. Mas é interessante perceber como que a linguagem dela é diferente da linguagem dele. Porque ela fala igual a gente. É igual meros mortais. É um ex, é, ótimo, não sei o que lá, péssimo, não sei o que lá. Não é de nada, não é de nada. E ele está aqui. Eu preciso de alimento para a forma física que ele está, sabe? Como foi que você entrou naquela nuvem? Além disso, como consegue comer uma caixa inteira de biscoito e ainda ter tanta fome? Percebe que ficou meio... Soou meio falso ali a fala da menina? Uma caixa inteira de biscoito? Caixa inteira de bolacha. Ah, pelo amor de Deus! Eu estava aqui assim... Que engraçado, falso. Não mete essa. Biscoito é muito mais sonoro. Não mete, não mete. E para quem? Muito mais sonoro para quem? Vai entrar nessa? Para quem? É verdade. Temos um vídeo polêmico sobre isso. Está aqui, ó. De um comentário que colocaram para a gente sobre o que a gente... O que é isso? O que a gente não está acostumado a falar? A gente quem? A gente errou. Gostei desta bebida. É, uma delícia, né? Mais uma. Desculpa, Isa. Foi sem querer. Por que fez isso? Estava deliciosa, eu quero outra. Mas era só ter falado. Foi o que eu fiz. Não podia ter pedido com educação? Não quis desrespeitar ninguém. Tá legal, mas chega de jogar coisa. Falou? Tem minha palavra. Ah, é muito bom ver essa coisa da linguagem acontecendo. Como que a adaptação à versão brasileira teve que ser pensada de forma minuciosa. Para que fizesse aquilo que eu sempre falo, né? O conflito. O conflito da cena é isso. Eles têm culturas absolutamente diferentes. Então, nas atitudes e na fala. Isso tem que estar claro. Na versão brasileira, isso tem que estar claro. E foi feito. O trabalho está lindo. E a gente está muito claro quem é quem, sabe? No quesito personalidade. E a gente está assistindo, esquecendo de analisar. Como toda boa obra do lado. Gostei. Deu uma atiçadinha aqui na vontade de vetor, hein? Olha, a Lisa ficou com vontade. Deu. Digam aqui se vocês estão gostando dessa saga Marvel. Essa saga da Marvel. A saga do infinito. Para chegar ali até Guerra Infinita. E quem sabe... Ultimato. Quase que eu falo Endgame. Não. Versão brasileira. Endgame. Ultimato. Versão brasileira. É isso. Muito obrigado a todos. Um beijo e acabou.